Continuando a nossa temporada aqui de relações trigonométricas em um triângulo retângulo, a aula de hoje vamos fazer vários exercícios envolvendo o triângulo. Roda a vinheta! No triângulo retângulo, calcular o valor desconhecido. A primeira coisa que você tem que notar na questão é quem é quem. Por exemplo, eu tenho um ano de 45 graus, esse 8 aqui é um cateto, só que está em posição oposta. Então, aqui eu tenho 8, um cateto oposto. E esse meu x aqui é oposto ao ano de 90 graus, portanto, esse x é uma hipotenusa. Se eu tenho na questão um ano de 45 graus e aparece em relação a ele um cateto oposto e uma hipotenusa, a saída só pode ser seno, porque seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Não esqueça que seno vai ser essa divisão do cateto oposto 8 pela hipotenusa que é x, mas segundo a tabela, o seno de 45 graus vale raiz quadrada de 2 dividido por 2 igual a 8 sobre x. Aqui você vai fazer a multiplicação dos extremos igual a multiplicação dos meios, multiplicando a forma do x, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes x igual a 2 vezes 8 que é 16. Aqui está multiplicando, vai passar dividindo, x vai ficar 16 dividido por raiz quadrada de 2. E aí você pode racionalizar multiplicando por raiz quadrada de 2 em cima e também embaixo. Em cima ficou 16 raiz quadrada de 2 e o denominador eu vou ter raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, que é raiz quadrada de 4 que vale 2. E aí você faz agora a divisão 16 por 2 que vai dar 8 raiz quadrada de 2, você coloca a unidade que é centímetros. Vamos resolver agora a letra B. Observe primeiramente que eu tenho um ano de 30 graus. Esse x aqui é um cateto, já que ele forma 90 graus, mas é um cateto adjacente a 30 graus. Você escreve aí. Enquanto meu x é um cateto adjacente, esse 20 é oposto a 90 graus, portanto esse 20 vai ser uma hipotenusa. E aí você nota que você tem um cateto adjacente, tem uma hipotenusa, então a saída só pode ser pelo cosseno e no caso o cosseno de 30 graus. Quem vai ser o cosseno de 30 graus? Vai ser a razão do cateto adjacente a 30 graus dividido pela sua hipotenusa que é 20. Mas segundo a tabela, cosseno de 30 graus vale raiz quadrada de 3 dividido por 2 igual a que a x dividido por 20. Fazendo a multiplicação dos extremos igual a multiplicação dos meios, ou vice-versa, você vai ter 2 vezes x igual a 20 raiz quadrada de 3. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo 20 vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. E aí eu tenho o valor do x, 20 dividido por 2 vale 10 raiz quadrada de 3, a unidade centímetro. Vamos fazer agora a segunda questão. Um observador de 1,70 metros de altura, distante 20 metros da base do edifício, vê seu ponto mais alto sob o ângulo de 60 graus. Calcular a altura desse edifício, sabendo que a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Observe que nessa questão você tem um edifício, você quer saber a altura dele, eu vou chamar essa altura aqui de h, e no caso aqui eu tenho uma pessoa que está observando esse edifício, através de um ângulo aqui de 60 graus, ela vê o ponto mais alto aqui do edifício, e essa pessoa está distante, segundo a questão, 20 metros dessa base do edifício. E a pessoa, não vai esquecer que vai ser importante isso, para finalizar a questão, a altura dela vale 1,70 metros. E ele pede para você utilizar a aproximação raiz quadrada de 3, 1,7. Olha só, primeiro você tem que calcular esse valor aqui que eu vou chamar de x, bem aqui seria x. Esse meu x não é a altura do edifício. Para obter a altura do edifício, você vai pegar esse valor de x aqui, e somar com esse 1,70, aí eu tenho a altura total desse edifício. Note o seguinte, nesse triângulo retângulo aqui, eu tenho esse lado que vale 20, e esse lado aqui, 20 metros, ele na verdade é um cateto adjacente. E esse x, que é um cateto também, já que está formando 90 graus, é um cateto oposto. Então, se eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente, a saída só pode ser pela tangente. Então, você escreve assim, Tangente de 60 graus vai ser o cateto oposto x dividido pelo cateto adjacente, que vale 20. Mas na tabelinha, nós sabemos que a tangente de 60 graus vale raiz quadrada de 3, igual a x dividido por 20. Está dividindo aqui, vai passar multiplicando, e o meu x vai ficar 20, que multiplica raiz quadrada de 3. Só que ele me deu o valor aproximado na questão, que essa raiz quadrada de 3 vale aproximadamente 1,7. Aí você vai substituir, e o meu valor de x aproximado será 20 vezes 1,7, 34 metros. Mas a altura do edifício, você vai anotar aqui, a altura que eu chamei de h desse edifício, vai ser esse valor do x que você obteve aqui, 34 metros, mais a altura do observador, 1,70 metros. E aí você vai ter um resultado de 35,70 metros. Vamos resolver mais uma questão. O navio encontra-se a 360 metros de um farol. Determina a altura do farol, sabendo que ele é visto sob um ângulo de elevação de 18 graus. Dado seno de 18,309, cosseno de 18,0,951, e tangente de 18,0,325. Eu fiz aqui uma representação aproximada da nossa história, né? Que não dá para saber qual o nível que está esse barco em relação à água, o nível desse farol. Então, uma representação aproximada aqui, desprezando alguns detalhes para obter uma altura aproximada desse farol. Tem uma pessoa aqui que está observando um ponto mais alto desse farol, sob o ângulo de elevação. Que ângulo de elevação? Quando você olha em objeto, esse aqui é o ponto de visão, em relação aqui à horizontal. Se é o ângulo de elevação, é o ângulo para cima. Então, se fosse depressão, seria para baixo. Então, aqui o ângulo seria de 18 graus. E, no caso, esse 18 graus, você não tem que decorar. Você tem que saber memorizado 30, 45 e 60. 18 graus, ele fornece. Por isso que vem essas informações, onde ele não conta descaradamente se vai ser seno, cosseno ou tangente. Ele dá as três informações, e na hora a gente vai perceber qual vai utilizar. Note o seguinte, eu tenho uma distância da pessoa, do navio, uma determinada pessoa aqui, até o centro desse farol. Vamos pegar esse valor aproximado, de 360 metros. E eu quero saber qual a altura do farol. Vou chamar essa altura aqui de x. Lembra que são valores aproximados aqui. Observe que eu tenho o cateto oposto, e aqui eu tenho um cateto adjacente. Se eu tenho um cateto oposto e adjacente, a saída só pode ser pela tangente. Tangente de 18 graus é o cateto oposto, x, pelo cateto adjacente, que vale 360. Está dividindo, vai passar multiplicando, x vai ficar 360, que multiplica a tangente de 18 graus. Observando as informações que vieram na questão, tangente de 18 graus vale 0,325. E aí você vai efetuar essa multiplicação, e vai obter o valor do x, que vale 117 metros. Vamos resolver mais um exercício. Resumindo a história, seria algo assim. Eu tenho uma pessoa localizada em A, onde ela observa esse ponto D, através de um ângulo de elevação de 30 graus. Ela caminha a 60 metros, para em B, e observa o mesmo ponto, através de um ângulo agora de 60 graus. E eu quero saber qual a altura desse prédio, qual a altura desse edifício. Você pode pensar o seguinte, antes de começar a fazer a questão. Eu gostaria que você notasse alguns detalhes importantes. Por exemplo, bem aqui tem um ângulo de 60 graus. Se aqui é 60, esse ângulo aqui vale 120, porque a soma dos ângulos tem que dar 180. Vamos observar agora esse triângulo aqui, ABD. Nesse triângulo ABD, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Se aqui eu tenho 30, 120, aqui tem que ser 30, para que a soma dê 180 graus. Qual é a boa? É que esse triângulo ABD, ele é um triângulo isósceles, já que ele tem dois ângulos iguais. E, por consequência, os lados opostos aos ângulos iguais também vão ser iguais. Então, oposto a esse ângulo de 30 graus aqui, é 60 metros. Então, oposto a esse ângulo de 30, também será 60 metros. E agora eu vou resolver a questão pensando apenas nesse triângulo aqui, retângulo, onde a altura dele é X, que, na verdade, essa altura vai ser um cateto oposto a 60, e esse 60 metros, que é oposto a 90 graus, é a minha hipotenusa. Olha só. Cateto oposto, hipotenusa. Qual vai ser a saída? Seno. Qual é a definição de seno? Cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Olhando na tabela, seno de 60 graus, vale raiz quadrada de 3, dividido por 2, igual a X, dividido por 60. multiplicando na forma de X, vai ficar 2 vezes X, 60 raiz quadrada de 3. Está multiplicando, passa dividindo, e aí eu vou ter 60 raiz quadrada de 3, dividido por 2. E aí eu tenho que X vai ficar 60, dividido por 2, 30 raiz quadrada de 3. Antes de finalizar essa aula, eu tenho uma dica rapidola para você. Essa questão é uma questão muito tradicional, aparece muito em vestibulares, em concurso, e eu tenho uma dica especial. Se aparecer nessas condições, quais são as condições? O ângulo sendo 30, e aqui sendo 60, mudando apenas o valor aqui, 200, qual for, esse valor do X aqui, você não precisa nem fazer conta. Tem uma dica que diz assim, que esse valor do X, ele vai ser sempre a metade desse valor, a metade dessa distância, ou seja, qual é a metade de 60? 30 com uma raiz quadrada de 3 do lado. Se aqui fosse 100, a metade de 100 seria 50, com uma raiz quadrada de 3 do lado. Desde já, muito obrigado, e sempre se ligue, rapidola! Epa, não vai embora, estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então, assista a nossa próxima aula aqui, e sempre divulgue o canal Rapidola, e não esqueça, deixe seus comentários aí, aquele seu joinha, parceiro. Te espero na próxima aula. E aí E aí